Entrevista da Hora Às 6h33, o Alisson Bezerra, a gente recebe aqui, vai fazer uma série de entrevistas com cases, cases eleitorais de 2024. Um deles é São Bento, no sertão da Paraíba, que nos ouve agora pela rádio Solidária FM. Nós estamos recebendo o prefeito do município, Jacques Lúcio Alisson Bezerra, que enfrentou certamente em São Bento uma das coalizões de forças mais tradicionais que a história política da cidade teve e, de alguma forma, também uma das mais contraditórias, mas foi o jogo pragmático da política. E aí foram todos contra ele e o candidato dele, Jefferson Carnaúba. Pois não é que Jacques Lúcio conseguiu, com seu modelo de gestão, convencer São Bento que era melhor continuar com seu modelo de gestão, representado por Jefferson Carnaúba, do que voltar atrás com os líderes políticos tradicionais da cidade? O resultado da eleição Alisson Bezerra, Jefferson Carnaúba, o candidato de Jacques Lúcio, teve 14.196 votos. Isso representa 53,46% da população. Contra 12.360 de Marcos Davi, candidato do PP, candidato de Márcio Roberto, ex-deputado estadual, do deputado estadual Galeico Souza, que em algum momento se para tentar derrotar esse grupo político que atualmente governa somente, tiveram que se unir, uma união assim de uma correria para se unir, para tentar impedir esse processo de reeleição, jogaram de lado as rixas antigas e tal, e lá vai, se uniram contra o Jacques Lúcio, mas não, como diria o Matuto, não deu bom não. Prefeito Jacques Lúcio, boa noite, obrigado por ter vindo conversar conosco aqui na Hora H, para São Bento pela Solidária FM e para toda a Paraíba pelas emissoras da Rede Mais. Boa noite. Boa noite, prefeito. Boa noite, amigo Aroncid e o Olson, boa noite a todos que acompanham o Hora H em toda a Paraíba, especialmente em São Bento, através da Solidária FM. Obrigado pelo convite, satisfação estar aqui em programa tão ouvido, eu mesmo escuto bastante. Obrigado. E é uma satisfação também agradecer a Deus por mais um processo democrático em São Bento, parabenizar a todos que participaram ativamente do pleito, parabenizar Jefferson, que foi nosso candidato, Francisco, nosso candidato a vice, a todos os vereadores e vereadoras, os eleitos e os suplentes. Parabenizar também o candidato opositor a Jefferson, o candidato Marcos Davi, todos os vereadores também da sua chapa, os eleitos e os suplentes, porque a pós-eleição é terminar a gestão com louvor, tem muita coisa boa ainda para acontecer. Nós estamos fazendo uma reforma no Shopping das Redes, que foi inaugurada na nossa gestão em 2017. Nós vamos começar uma gigante obra de um novo mercado municipal, estamos reformando o PSF, estamos abrindo centro de imagem, colocando dois tomógrafos, muita coisa boa acontecendo e vamos nesse ritmo de trabalho até 31 de dezembro de 2024, onde 1º de janeiro vamos passar para Jefferson e Francisco, que com certeza eles estão construindo junto com Deus e com o povo um futuro seguro para São Bento. Vamos começar do começo, Jax. Lá atrás, quando houve essa aliança dos seus adversários, até então você tinha um aliado que era Márcio Roberto, houve um rompimento, ele se uniu a Galex Souza, o deputado estadual que lhe fazia, a oposição já e tal. Para quem acompanha um pouco os bastidores, você não em nenhum momento se agoniou com isso, manteve uma serenidade, ficou tranquilo e ao mesmo tempo quem estava fora dizia assim, a classe política da Paraíba que acompanha a eleição em São Bento dizia assim, pronto, aí não tem quem bate o negócio desse, são os dois grupos políticos tradicionais da cidade que se uniram contra o prefeito, ele não é mais candidato, é o sucessor dele. Por que você se manteve sereno? O que é que lhe dava tranquilidade de que apesar dessa união de forças, de todos literalmente contra você, era possível vencer esse consórcio dessa aliança que se firmou e que foi inesperada para muitos que acompanhavam o acirramento da posição política deles dois? É, quem vinha governando São Bento nos últimos 20 anos, antes que nós tivemos a missão, dada por Deus, de governar a cidade, todos se uniram contra o trabalho, toda a velha política, 20 anos juntos, três ex-prefeitos, os grupos políticos que eram adversários ferrenhos durante 15 anos se uniram com o propósito desesperado de chegar ao poder, não era uma busca de ascensão pelo povo, era uma busca por eles mesmos, porque quando eles estiveram no poder, eles roubaram o dinheiro do hostal, roubaram o dinheiro de escola, roubaram o dinheiro de aposentado, foi um caos. Então eu tinha confiança no trabalho que a gente estava fazendo, no trabalho em todas as áreas, nós revolucionamos a educação, nós conseguimos concluir um hostal depois de 21 anos que a velha política retirou o dinheiro, nós transformamos a questão do abastecimento d'água, construímos um açude, abastecimento d'água em várias comunidades que nunca teve água depois de 30 anos, conseguimos começar a mobilidade urbana em São Método de Fato, com sinalizações, com asfalto da cidade, pavimentação, batemos recorde, implantamos, e são poucas cidades da Paraíba que têm fiscalização ambiental ativa, e nós somos um desses modelos, somos premiados nacionalmente por isso, com diversas premiações ao longo desses últimos anos. Então eu tinha, na força do trabalho, a certeza que o povo não queria retroceder, e pelo contrário, o povo queria avançar. Jefferson e Francisco nunca foram políticos, assim como eu entrei em 2016 como candidato, nunca tinha sido candidato, são dois homens de bem, de famílias que sempre apoiaram a política, que sempre participaram, mas nunca ativamente, eles nunca foram candidatos, e a gente tinha certeza que eles também estavam imbuídos no mesmo intuito que eu entrei em 2016, para fazer uma governança com o povo, fazer uma governança técnica, e olhar para o futuro, construindo uma nova cidade, sem sombra de dúvida. Você diz, a velha política, você trata os seus adversários como a velha política, como é que você conceitua? O que é a velha política que se faz em São Bento, que lhe faz estigmatizá-los ou carimbá-los como a velha política? Na prática é o quê? Muito simples, é quem teve a oportunidade de governar e só fez por si mesmo, não pelo povo. Isso para mim é velha política, a população não quer mais isso, no país, nas cidades menores, nas cidades maiores. Não quer os que usufruem da política para si mesmo. Isso, para mim, é a velha política do passado, do retrocesso, do atraso. Então, essas pessoas são velha política, que eles tiveram oportunidade e não fizeram. Pelo contrário, ainda tiraram, ainda saquearam o poder público. Quer dizer, eles não estão na política como uma missão de honrar aquele cargo e fazer pelas pessoas. Eles se tornam profissionais da política para fazer por eles mesmos. Isso é a velha política do país e está ficando cada dia mais para trás. Em qualquer cidade do país, a gente vê exemplos disso, aqui na Paraíba também, desses políticos tradicionais que, quando estiveram lá, não fizeram pelo povo, fizeram por eles mesmos, o povo não aceitando mais. Porque o povo é sábio. A rede social, a mídia, a boa mídia, propaga isso, a tecnologia, a informação, de saber realmente quem faz e quem teve a oportunidade de fazer e não fez. Mas você, para se eleger, teve que, em algum momento, se aliar com esses perfis. Por exemplo, você se elegeu ao lado de Márcio Roberto. Onde é que vocês se diferenciaram aí? Em que momento cada um foi para o lado e por quê? Não, nós, em 2016, nós tivemos o apoio de Márcio Roberto, mesmo em 2020, antes da nossa reeleição, mesmo tentou um acordo com o Alex Sousa à época. Antes da sua reeleição? Tentou, eu soube depois do processo. Ou seja, já vinham tentando... Antes da sua reeleição? Antes da minha reeleição. Já vinham tentando nos derrubar, porque o trabalho estava sendo forte, e aí a velha política fica preocupada, quando você chega a um trabalho realmente diferenciado, fazendo de maneira técnica para o povo. E aí, depois, logo em 2022, ele recebeu a maior votação da história como deputado estadual, e, 15 dias depois, ele recebeu um candidato contra mim. Um candidato à sucessão. Um candidato contra. Então, nós fomos totalmente traídos, de maneira sorrateira, e continuamos com o trabalho, focado no trabalho, e sabendo que o povo ia querer avançar, não retroceder. Foi mais ou menos, de maneira simplora e breve, isso que aconteceu. Mas eu estava focado, continuo focado, e São Bento deu a resposta nas urnas, que quer o bom trabalho, que quer, de fato, uma nova política desinteressada, não aquele político que faça uma eleição interessada em si, ou nos seus, ou num determinado grupo, como ele se colocava. Ah, o grupo é muito grande, não tem como a gente perder, são vários, são cinco contra um, etc. Eu digo, não, o povo é maior do que grupo, o povo é maior do que qualquer liderança, seja individual ou coletivamente, e Deus abençoa o bem e o certo. E eu tinha convicção, desde sempre, que venceríamos as eleições. Vencemos muito bem, e vem aumentando a nossa maioria, em 2016, uma maioria de 47 votos, em 2020, foi uma maioria de quase 1.400 votos, e agora, quase 1.900 votos. Então, aumentando a maioria, é a consolidação, realmente, de um trabalho que vem dando certo na nossa querida e amada São Bento. Perfeito, o senhor fala sobre combater esse grupo que acabou se unindo, de vários prefeitos, mas durante essa campanha, o senhor também teve que lidar com críticas do PSB. Presidente do seu partido foi a São Bento e pediu voto, deputado Gevazio Maia, para o seu adversário, tendo candidato do PSB na cidade. Como é que o senhor enxergou essa posição de Gevazio, inclusive com críticas ao senhor? Depois do intervalo, a resposta de Jacques Lúcio, prefeito de São Bento, aqui na Hora H, para Paraíba inteiro ouvir, e para São Bento, pela Rádio Solidária FM. 6h43, nós vamos para o intervalo, e nos próximos minutos, você vai ouvir aqui na Hora H. Paraíba confirma primeiro os casos de transmissão local de febre, e oropuche. E também a sua participação e interação, aqui na Central da Interação. E a gente segue nossa conversa com o prefeito de São Bento, Jacques Lúcio, do PSB. Aqui na Hora H. Um dia inteiro, em uma hora. 6h43. Lá, 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 lá. A Hora H, volta já. Rede Mais. Venha curtir o melhor do esporte na beira da praia. Paraíba Beach Games, o maior evento esportivo de praia do Brasil. Até 28 de novembro, no busto de Tamandaré. Etapas nacional e mundial de vôlei de praia, circuito brasileiro de handball de praia, jogos da juventude, triatlon, beat tênis e muito mais. Paraíba Beach Games. O esporte é a nossa praia. Realização Governo da Paraíba. Olá, minha gente de João Pessoa. Eu sou o Manuel Stênio, da Comunidade de Canção Nova. E eu terei a alegria de estar com vocês neste ano, no dia 19 e 20 de outubro. Já adquira o seu ingresso para vivermos um final de semana inesquecível. Eu espero por você no dia 19 e 20 de outubro, em João Pessoa, no segundo PHN Jampa. Informações e inscrições no Instagram, arroba PHN Jampa. Bem que agora pode ser a hora de tomar um café. Sabor que acende a vida da gente, um novo dia, uma ideia, um bate-papo. Tudo é outra coisa se tiver café. Pequeno Forte Express, Caputino, tomo o que vier. Alegre, relaxa, convida a sorrir. Toda vez que alguém diz, pausa pro café. Café São Brás é outra coisa. Café, 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 café. Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossa sugestão. condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba. Sempre apostos por você. Quem disse que só criança pode ser feliz? Aqui no Lojão Rio do Peixe, acreditamos que a alegria é pra toda a vida. Bicicleta infantil Aro 12 com garrafinha só 10 de R$ 23,90. Bicicleta infantil Aro 16 por apenas 10 de R$ 49,90. Bicicleta infantil Aro 20 só 10 de R$ 65,90. Compre na loja, no site ou no nosso WhatsApp 99827-4400. Venha ser feliz com o Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar. Venha curtir o melhor do esporte na beira da praia. Paraíba Beach Games, o maior evento esportivo de praia do Brasil. Até 28 de novembro, no busto de Tamandaré. Etapas Nacional e Mundial de Vôlei de Praia, Circuito Brasileiro de Handball de Praia, Jogos da Juventude, Triadlo, Beach Tênis e muito mais. Paraíba Beach Games, o esporte é a nossa praia. Realização Governo da Paraíba. Rede Mais Lá, 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 Já vai voltar Hora H Hora H Hora H Hora H É jornalismo Hora H Hora H Hora H Opa 6 e 47 de volta. Voltando com a Paraíba inteira de audiência na Hora H, o Alisson hoje conversando aqui nos estúdios com o prefeito de São Bento, Jacques Lúcio do PSB. São Bento que nos ouve agora pela Rádio Solidária FM 87,9. Alisson, deixou uma pergunta, refaz a pergunta agora. Prefeito, durante a campanha, o presidente do seu partido, Gervasso Maia do PSB, fez críticas ao senhor e pediu voto para o seu aniversário. Como é que o senhor enxergou esse movimento do presidente do seu partido, que tinha um candidato na cidade? Acho que foi lastimável, um presidente de um partido a nível estadual, um partido respeitado, um partido do governador do nosso estado, que é um homem de respeito, de trabalho. Receber uma atitude dessa é triste, é lastimável, do ponto de vista político, da democracia. Alguém que representa uma instituição, um partido tão forte aqui no nosso estado, também a nível nacionalmente, com o vice-presidente da República, e para um palanque adversário, no mínimo, lastimável. Mas, assim, sobre o mesmo, o histórico dele fala por si só. Porque quando, logo no início do governo de João Azevedo, o mesmo também fazia críticas de baixo escalão ao governador. Então, o histórico dele fala por ele mesmo. Daqui para frente, você conclui seu mandato em 31 de dezembro, elegeu um sucessor, vai ter um aliado na prefeitura de São Bento, que é uma prefeitura estratégica. Vocês têm um espólio lá, pelo menos em tese, de 15 mil eleitores. E a cidade de São Bento, na última eleição de 2022, se dividiu em dois candidatos a deputado estadual. Galego Souza, do Progressistas, e Márcio Roberto, do Republicanos. Esses 15 mil eleitores que votaram no seu grupo e em Jefferson Carnaúba, certamente vão se ressentir de buscar uma opção para votar nas próximas eleições, para estadual, para federal. Eu já vejo aqui, o Alisson estava me dizendo aqui no YouTube da Mais TV, muita gente colocando seu nome como candidato a deputado estadual, como candidato a federal, senador, e cada um dá uma sugestão. O que é que seu espírito lhe pede nesse instante? É natural que seu nome fique à disposição de São Bento para representar esse segmento da cidade? É muito cedo? Que reflexões você vai fazer depois de terminar, concluir o seu mandato? Eu acho que esse é um momento de gratidão a todas as pessoas que participaram do processo democrático em São Bento, a todas as pessoas que votaram na nossa indicação, as pessoas que acreditaram no trabalho. É um momento de continuar o trabalho da gestão que vem forte desde o início da nossa gestão, 1º de janeiro de 2017 e até 31 de dezembro de 2024. Eu acho que esse é o pensamento, de gratidão a Deus e manter o foco no trabalho. A gente agradece as pessoas pela lembrança, mas eu acho muito cedo, a gente tem essa mania de terminar o processo eleitoral, já começar a falar no outro, Exato, às vezes durante o processo, acho que é muito cedo, eu sou urologista, eu tenho a minha profissão, o meu ganha-pão é com a urologia, Você vive disso? Eu vivo disso, eu venho do consultório para aqui, para o estúdio do ORAH, e dia 1º de janeiro de 2025, eu reassumo meus concursos públicos, no Hospital Universitário Lauro Vanderlei e na Prefeitura Municipal de João Pessoa, que eu sou concursado, então esse é meu projeto, projeto, claro, de continuar ajudando a Jefferson, Francisco, a minha cidade, São Bento, mas o meu projeto é recomeçar os meus concursos, que eu volto, e Deus à frente, eu acho que é muito cedo para qualquer postulação, pensando em 20x. Vai refletir mais à frente sobre isso? Com certeza, não é muito para isso não. Mas seu grupo vai ter candidato? Com certeza vai ter, não há dúvida disso, mas eu acho que é muito precoce a gente entrar em uma discussão já de 2026, já três dias depois do processo eleitoral. Tem um colega seu aqui, que foi prefeito também, que é o deputado estadual Fábio Romalho, e pode ser colega seu no futuro, deputado estadual, se você for candidato, ouvindo o programa pela rádio 101.1 Cariri, Pop FM, de Campina Grande, ele é um ouvinte fiel do programa aqui, mandando uma mensagem aqui, quiseram um abraço, e Jax Lúcio, estou ouvindo o programa aqui em Campina Grande, ele inclusive é o presidente estadual do PSDB, transmitiu essa mensagem aqui para o programa Hora H. Prefeito, o senhor conhece... O Armando Maris, bem rapidinho, Alisson, o Armando Maris, que é um querido amigo de Sousa, ouvindo pela Progresso FM, está dizendo, Neron, é um amigo Jax, sucesso sempre, Armando Maris, que é também da assessoria do deputado estadual Lindolfo Pires. O senhor está falando sobre 2026, e com esse resultado que saiu das urnas de São Beto, se cacifou para ser uma liderança regional, na região polarizada por São Beto. O senhor é do PSB, partido do governador João Azevedo. Qual é a defesa que o senhor faz para o PSB, a nível estadual em 2026? Deve disputar o governo? Deve estar no Senado com o João? Fazer aliança com os republicanos? Qual a visão do senhor? Eu acho que o PSB, a nível estadual, tem que ser o grande mentor da eleição de 2026. O governador João Azevedo tem feito, sem sombra de dúvida, um dos melhores governos da história da Paraíba. E eu ainda acredito que o segundo governo João será ainda melhor do que o primeiro. Por ter passado uma pandemia, assim como o segundo governo da nossa gestão foi melhor do que o primeiro. Então acredito muito na maneira de João governar, na maneira dele fazer política. Eu tenho certeza que ele será o grande articulador e o grande mentor para 2026. Em que posição ele estará? Eu acho que primeiro tem que ser a decisão do coração dele. A decisão que ele tomar no coração, eu pessoalmente estarei apoiando. Seja qual for a decisão. Se for para o Senado, eu estarei apoiando. Se ele ficar no governo, eu estarei apoiando. Aonde ele estiver, eu sempre estive. E aonde ele estiver em 2026, eu também estarei. Esse discurso, prefeito, se o senhor traz sobre São Bento, de novas lideranças, se a gente trazer, por exemplo, para João Azevedo, é uma pessoa que disputou o governo pela primeira vez em 2018 e vem derrotando lideranças políticas estaduais. Tradicionais, da mesma forma. O senhor acha que a Paraíba deve continuar também nessa esteira? Eu também acho. Eu acho que sim. João é um exemplo disso. João não tem o sobrenome político. Não tem um grande grupo político. E ele veio realmente e mostra e faz uma política diferente, faz uma nova política de fato. Uma gestão técnica. Até muita gente reclama que ele não é tão político. Porque ele é muito técnico. ele está sempre olhando, quer o resultado. É tanto que a Paraíba está num seu momento espetacular e vai avançar muito mais. Então, onde João estiver em 26, onde ele estiver posicionado, eu estarei apoiando ele. Se realmente for o desejo do coração dele para o Senado, estarei junto com ele. Se for para ficar, estaremos também. Muita gente mandando mensagem aqui na estrada, ligada no programa. Por exemplo, o prefeito da minha terra natal, da República de Marisópolis, Lucas Braga, o Alisson Bezerra, ele está na estrada agora, está ouvindo pela rádio. Sabe qual é a rádio que ele está ouvindo? 27.7, a mais potente do Cariri, a rádio Indy FM de Serra Branca. Está em solidar a caminho de João Pessoa. Zeneron, transmita meu abraço aqui ao amigo Jax Lúcio, parabenize-o pela eleição. Lucas Braga, o Alisson, inclusive, que teve uma vitória retumbante em Marisópolis, com mais de mil votos de maioria. Uma vitória incontestável sobre a oposição em Marisópolis. Para ele, o meu abraço, estivemos juntos no último domingo, no dia da eleição. Tem mais aqui, bem rapidinho aqui, rapaz, olha, tanta gente. João Alexandre, ouvinte de Souza. Um abraço, meu amigo João, está ouvindo pela Progresso FM. O vereador Josué Júnior, dizendo, estou na estrada, indo para João Pessoa, ouvindo também a hora H. Josué Júnior, que me deu a alegria, o Alisson Bezerra, de me chancelar com uma grande honra de ser filho, adotivo, cidadão de São Bento. Tem que receber esse título aí, né, Júnior aí, Josué Júnior. Um abraço para você, Josué Júnior. Foi eleito, viu, foi eleito. Parabéns, parabéns pela eleição. Então, melhor ainda, vou receber de suas mãos, viu? Boa notícia aqui, um abraço, meu amigo, obrigado pela audiência. A minha amiga Ilara Nóbrega, da Fundação PB Saúde, também está no carro, ouvindo a hora H, cumprimentando também aqui o prefeito de São Bento, Jacques Lúcio Ilara, que é de Santa Luzia, uma militante ardorosa, vai a Santa Luzia, faz campanha lá. Obrigado, Ilara, valeu pela audiência. Eu sou uma militante, uma grande profissional, que a PB Saúde tem, uma grande gestora, um abraço para o deputado Fábio Ramalho, um abraço para a Luquinha, que teve essa, dar os parabéns também pela vitória, não só a Luquinha, mas a todos que lograram êxito nessa eleição, nesse domingo, e agradecer também a tanta gente aqui, mandando mensagem aqui. a conta reina sua, a Ronilda Tagino, que é ouvinte de todos os dias da Hora H, dizendo, eu mando um alô para o meu prefeito aí, estou fechada com o trabalho, obrigado a Ronilda, ela está ouvindo pela rádio São Bento, pela Solidária FM. E a, rapaz, aqui é difícil o nome do Roma aqui, viu? Um abraço para nosso futuro deputado, Aaron, não disse se é estadual federal. Olha o nome do Roma aqui, o Estevan, existe? Estevan Monteiro, acho que ele é do PL lá, do PSL de Monteiro, o Estevan, é, o Estevan de São Bento, também ligado na rádio Solidária FM. Muito obrigado pela audiência, valeu pela sintonia. O Alisson. Prefeito de Arx Lúcio, obrigado pela sua participação aqui na Hora H. Eu que agradeço, obrigado, Alisson. Eu quero, antes da sua despedida, só uma mensagem. Qual é o recado que São Bento deu para a política da cidade e para fora de São Bento, na sua opinião? Para a Paraíba. Qual a mensagem que ficou? Eu acho que São Bento e o povo de maneira geral da nossa Paraíba e do nosso país quer avançar, não quer mais retrocesso, não concorda mais com as ações da velha política do atraso e quer avançar com mais trabalho. Eu acho que esse é o recado que as urgens de São Bento deram. São Bento que é uma cidade forte de um povo trabalhador, de um povo acolhedor, tem só 65 anos, já tem quase 30 mil eleitores, é uma cidade que cresce de maneira realmente vertiginosa, tem um potencial gigantesco e eu digo que São Bento é um diamante bruto que está sendo lapidado, primeiro graças a Deus e também graças ao trabalho.